No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês aquela que na minha opinião é a melhor televisão da Samsung em 2023 para jogos de videogame e eu vou dizer os motivos do porquê eu acho isso e ao mesmo tempo vou dar uma opção de uma outra televisão caso alguém prefira uma TV diferente. Mas então vamos lá, qual é a melhor televisão para jogos de videogame da Samsung? Na minha visão é a TV que está aqui atrás de mim, TV OLED modelo S90C. E para mim essa é a melhor televisão da Samsung para jogos de videogame, pois entre as televisões da Samsung essa é a única que consegue ser melhor ao mesmo tempo no nível de contraste, no nível de preto, na questão das cores, na uniformidade da cor, no ângulo de visão, no input lag, no tempo de resposta e além disso tudo ela é bem completa em termos de recurso. Ela tem uma taxa de atualização de 144 Hz, com 4 portas HDMI, todas 2.1, com suporte para HDR, VRR e também para FreeSync e para os jogadores de PC vocês ainda conseguem estar alterando a proporção da tela para 21 por 9 ou 32 por 9 para os jogos de PC que são compatíveis com esse tipo de recurso. E talvez uma das únicas coisas onde ela perca para outras televisões da Samsung, como por exemplo, televisões mini LED, seria na questão do brilho, onde aqui sim as televisões mini LED conseguem entregar para a gente um brilho maior se comparado a OLED S90C da Samsung. No entanto, mesmo nessa questão do brilho, ela manda muitíssimo bem e só para vocês terem uma ideia, se a gente for pegar todas as televisões de tecnologia OLED lançadas no mercado até hoje em dia, sem sombra de dúvidas, a S90C da Samsung é uma das melhores televisões OLED em relação ao brilho. Então por todas essas questões que eu falei até agora, para mim sim, entre as televisões da Samsung, a melhor para jogos de videogame é a S90C aqui atrás. Mas eu sei que agora algumas pessoas vão fazer aquela clássica pergunta, mas e os problemas de burn-in? Primeiramente pessoal, vamos lá falar o que é o burn-in, eu sei que a maioria das pessoas já sabe, só que sempre vale a pena relembrar que é o seguinte, se você pegar uma televisão de tecnologia OLED e ficar assistindo a muitos conteúdos que tenham imagens estáticas, como por exemplo, a barra de vida de um personagem ali no cantinho da tela, ou mesmo o ícone da emissora da televisão no cantinho da tela, por exemplo, nesse tipo de caso, se você ficar assistindo muito a esses conteúdos que possuem imagens estáticas, nessa região em específico, pode ser que a imagem ali fique levemente sombreada nessa região, e isso acaba acontecendo, pois nessas regiões de imagens estáticas, se a televisão fica muito tempo reproduzindo a mesma coisa, os pixels naquela região vão se desgastando, fazendo com que a medida que o tempo for passando, a imagem acabe ficando ali meio marcada nessa região específica da tela. E nessa parte do vídeo pessoal, acho que é bem importante deixar claro para vocês em relação a essa questão do burn-in, que não é um problema que vai aparecer assim de uma hora para outra, então se você assistir a um conteúdo que tem imagens estáticas, mesmo que você fique ali umas 4 horas assistindo, não quer dizer que logo na sequência o problema simplesmente vai aparecer do nada, quando eu digo assistir conteúdos com imagens estáticas por muito tempo, eu estou falando de horas e horas, por dias e dias, meses e meses e anos e anos, daí só sim nesse tipo de caso, e em particular, no uso mais extremo, é que o problema de burn-in vai aparecendo. E também é importante destacar que da mesma forma como acontece com as televisões OLED da LG, a OLED da Samsung aqui atrás, também tem os seus recursos para tentar minimizar a chance desses problemas acontecerem, que são recursos que vocês conseguem ativar no menu da própria televisão, como vocês estão vendo nessa imagem agora, que são alguns recursos onde a televisão, por exemplo, consegue analisar a imagem que está passando para dar uma leve escurecida em regiões de imagens estáticas, ou então a televisão fica ali fazendo uma leve movimentação nos pixels para ajudar a preservar mais a vida útil deles, enfim, são alguns recursos bem semelhantes com o que a LG já utiliza nas suas televisões, e esse tipo de recurso também está presente aqui na OLED da Samsung. E eu sei que nesse momento algumas pessoas até podem estar se perguntando assim, poxa vida, será que não é melhor então comprar uma televisão de tecnologia mini LED? Pois uma televisão mini LED também vai ser muito boa para jogos de videogame, muito dificilmente vai ter problemas de burn-in, e além disso ainda vocês ganham um bônus de ter uma televisão com mais brilho. De fato, essa pode ser sim uma excelente opção. A única coisa que eu recomendo para vocês é o seguinte, se vocês forem escolher esse caminho e forem optar por uma televisão de tecnologia mini LED, é que vocês pesquisem dobrado antes de escolher exatamente qual televisão vocês vão comprar. E eu falo isso pois as televisões de tecnologia mini LED podem variar bastante de unidade para unidade. Por exemplo, se a gente for pegar a televisão mini LED QN90C da Samsung de 50 polegadas e comparar exatamente com a mesma QN90C, só que de 55 polegadas, a gente vai ver uma diferença bem grande entre essas duas televisões. A gente vai ver, por exemplo, que o modelo de 55 polegadas, como vocês estão vendo através dessas imagens, possui um ângulo de visão que é muitíssimo melhor se comparado ao modelo de 50 polegadas. E essa é só uma das diferenças. Uma outra diferença que a gente tem comparando essas duas televisões é que o modelo de 55 polegadas tem mais efeito de rastro por trás de objetos em movimentos, como por exemplo nessa imagem que vocês estão vendo agora, onde vocês podem ver um efeito de rastro por trás do goleiro que está se movimentando. E esse tipo de efeito na unidade de 55 polegadas, você até consegue quase que resolver completamente esse tipo de coisa, ativando o modo na televisão que se chama Motion Plus, só que quando você ativa esse modo, você não consegue utilizar o VRR ao mesmo tempo. Então por conta disso, se vocês forem escolher uma televisão mini LED, especialmente se você for mais exigente, recomendo que vocês pesquisem bastante pois podem ter esses tipos de detalhes que seria legal vocês saberem antes de escolher qual televisão comprar. Mas qual seria a minha escolha pessoal? Qual televisão eu compraria para mim? Será que eu ia preferir ficar com uma televisão OLED como S90C aqui atrás ou eu iria preferir aí partir para as televisões de tecnologia mini LED? Mas antes de dar para vocês aqui a minha resposta pessoal sobre qual seria a minha escolha, não esqueçam pessoal se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso é super ultra mega importante para a gente. Também dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos no canal para não perderem aí os próximos vídeos, inclusive no futuro a gente pretende fazer comparativos lado a lado entre a OLED da Samsung com outras televisões mini LED, seja as mini LED da própria Samsung ou de outras marcas como o TCL ou Philips por exemplo e nesses vídeos comparativos a gente pode dar dicas para vocês de calibração e tudo mais então não se esqueçam de estar se inscrevendo para não perderem esses próximos vídeos e também lembrando que se vocês forem comprar uma televisão, quiserem economizar dinheiro não esqueçam de estar entrando lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram o link vai estar aqui embaixo caso vocês ainda não façam parte e é um grupo onde diariamente a gente coloca ofertas de vários produtos especialmente de televisões, então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês é de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá mas então pessoal, qual seria a televisão que eu escolheria para estar comprando levando lá para casa, para estar jogando jogos de videogame se eu tivesse que escolher uma televisão da Samsung se fosse eu escolhendo, eu iria optar pela televisão OLED S90C da Samsung pois como eu falei lá no comecinho do vídeo ela é a única televisão da Samsung que consegue reunir ao mesmo tempo todas aquelas vantagens que eu comentei lá no início do vídeo especialmente em relação à qualidade de imagem então se fosse eu escolhendo uma televisão sim, eu escolheria a TV OLED S90C aqui atrás no entanto, pelo fato de eu estar escolhendo uma televisão de tecnologia OLED eu pessoalmente iria sim tomar alguns cuidados quais cuidados são esses? primeiramente eu iria tomar cuidado para não ficar jogando por muito tempo um jogo que tenha imagens estáticas ficar ali um dia ou outro não tem nenhum problema mas eu iria tomar cuidado para não tentar exagerar demais e ficar dias seguidos jogando o mesmo jogo que tem imagens estáticas então esse seria o primeiro cuidado que eu iria ter um outro cuidado que eu iria tentar ter é o seguinte quando eu fosse iniciar os jogos que eu estou ali jogando eu iria entrar no menu do próprio jogo e iria ver se eu consigo tirar algumas imagens estáticas que geralmente ficam nos cantinhos da tela por exemplo, no jogo Horizon Forbidden West a nossa personagem tem uma barra de vida que fica estática lá no cantinho da tela no entanto, no menu do jogo eu consigo deixar essa barra dinâmica ou seja, ela some da tela e só vai aparecer no momento que eu estiver em combate e ter levado algum dano daí nesse momento ela aparece mas depois que eu recupero minha vida ela some então tem alguns jogos que tem esse tipo de recurso eu acho legal eu sempre entraria nos menus dos jogos e iria ver se dá para ativar esse tipo de coisa uma outra coisa que eu iria fazer é entrar ali no menu da televisão da Samsung e deixar ativado aqueles recursos que eu tinha mencionado para vocês então vale a pena vocês darem uma entrada e ver se esse tipo de recurso já está ativado na televisão de vocês enfim pessoal, esses seriam alguns cuidados que eu tomaria ao comprar uma televisão de tecnologia OLED como a S90C da Samsung e eu sei que nesse momento do vídeo algumas pessoas até podem estar olhando e falando poxa vida, mas eu tenho que comprar uma televisão e ficar tomando esse monte de cuidado de entrar no menu do jogo de ficar olhando imagens estáticas de não ficar muito tempo ou por horas e horas jogando um determinado jogo por exemplo isso é algo muito chato algumas pessoas podem dizer e eu concordo completamente eu também acho um negócio meio chato só que sim, levando em consideração a qualidade a mais que a OLED entregaria eu até que aceito vamos dizer assim comprar televisão e tomar esse tipo de cuidado para não ter esse tipo de problema pelo menos não a curto prazo vamos colocar assim no entanto se você acha isso muito chato e não gosta desse tipo de coisa nesse caso então talvez uma televisão de tecnologia mini LED seja melhor para você dessa forma vocês podem estar jogando jogos sem se preocupar pelo menos com esse problema em particular não quer dizer que uma televisão mini LED nunca vai sofrer nenhum outro tipo de problema mas pelo menos questões de burning muito dificilmente você vai vir a ter ali em uma televisão de tecnologia mini LED e a própria televisão QN90C que eu tinha mencionado anteriormente pode ser uma boa opção mas antes se vocês forem escolher por exemplo a QN90C recomendo que vejam um vídeo que a gente fez recentemente aqui no canal onde a gente comparou as duas televisões lado a lado a gente já comentou algumas das diferenças anteriormente aqui nesse vídeo só que existe mais algumas outras coisas e lá no vídeo que a gente fez a gente trouxe mais detalhes a gente vai deixar aqui embaixo inclusive se vocês já quiserem dar uma olhadinha nesse comparativo que a gente fez entre essas duas televisões modelo de 50 versus 55 polegadas e obviamente que também existem outras televisões de tecnologia mini LED no entanto nesse vídeo em particular a gente está tentando dar um foco maior na Samsung mas com certeza no futuro vai ter conteúdos de televisões mini LED de outras marcas e como eu falei comparando inclusive com a televisão OLED aqui atrás então é só ficar inscrito para não perder os vídeos no futuro mas enfim pessoal independente de qual seja a sua escolha essa é uma decisão individual que cada um tem que tomar mas agora eu quero saber qual é a opinião de vocês pessoal que acharam o vídeo gostaram ou não gostaram e se vocês forem comprar uma televisão nova no futuro qual é o principal alvo de vocês? já decidiram? vão numa televisão LED? vão numa mini LED? ainda estão na dúvida? vão esperar futuros comparativos aqui no canal? coloca aqui embaixo para estar ajudando inclusive aqui a complementar esse vídeo mas enfim o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado valeu, falou e até a próxima e até a próxima tchau